Fala galerinha do canal que te dar que eu estou aqui com LP, não sei se a voz dele vai sair, mas ele vai mandar um oi. E este vídeo é um vídeo rápido, apenas pra falar que teremos uma série baseada em Esquadrão da Moda. Que serão... que depois do boss que for com LP, um boss random, que não seja o Yu-Gin, nós vamos fazer alguma coisa. Porque eu vou fazer nenhum tipo de Esquadrão da Moda. Bem, mas já para que não perdermos o tempo deste vídeo, eu vou abrir o baú do dia, na frente de vocês. Útil, útil. E este aqui é o sinto mais inútil que eu já peguei. É, foi inútil um pouquinho. Quanto custa? Mil? Olha, pessoal, se este vídeo chegar a 40 likes, eu compro esta caixa. Até o próximo vídeo, turururu. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.